E as manobras da Esquadrilha da Fumaça voltaram a encantar o público em Brasília, no dia da Independência. Dar corda na hélice, descobrir a direção do vento, levantar voo. Uma tentativa, duas, várias. Esse é o aquecimento dos pequenos que vieram assistir a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O que você está esperando para ver, Enzo? Os aviões. Vim aqui uma vez e eu achei muito legal. Destaque este ano nas apresentações de 7 de setembro, a Esquadrilha da Fumaça é esperada com ansiedade e grande expectativa. Assistir as acrobacias dos chamados fumaceiros já é tradição para algumas famílias. Acompanho desde pequeno, já trazido por outros tios da mesma família que já me apresentaram à Esquadrilha da Fumaça. Então a gente procura sempre seguir a tradição da família. A Esquadrilha da Fumaça soma mais de 3.600 apresentações em todos os estados do Brasil e em mais de 20 países. É o segundo maior esquadrão de demonstração aérea do mundo. São mais de 60 anos de história. Tudo começou no início dos anos 50 no Rio de Janeiro. Nas horas de folga, os jovens instrutores treinavam as acrobacias em grupo para mostrar aos cadetes a capacidade e a segurança dos aviões. Hoje, a Esquadrilha da Fumaça é um dos principais meios de divulgação do treinamento e do profissionalismo da Força Aérea Brasileira. Sete aviões A-29, os tucanos, com as cores da bandeira brasileira, decolam juntinhos e alinhados. Acrobacias, voos rasantes, de cabeça para baixo, em looping, de ponta cabeça e depois um coração no céu da cidade. E o coração de muita gente ficou acelerado. A gente só fica um pouco bem inseguro na hora do cruzamento ali, na hora que se desliga também o motor, a gente fica com o coração acelerado. Vai dar certo ou não? Vai voltar a funcionar ou não? Mas é ótimo. Somos todos o Brasil, é a mais bonita de todas aí. Essa foi a estreia dos modernos tucanos nas manobras, com outra novidade. A fumaça liberada pelos aviões é ecologicamente correta. Modernidade e tradição que vão ficar na memória de quem assistiu a apresentação. Minha primeira vez, eu nunca tinha visto. Impressionante. A aproximação, um com o outro, o nosso coração bate forte. Todas são bonitas, né? Mas a hora que eles vão encontrar todas assim é mais emocionante, né? Minha primeira vez, eu nunca tinha visto.